Amigos da Rede Amparo, chegamos na sexta-feira, o último dia da nossa sequência de cinco dias de exercícios. Para nós nos lembrarmos, nós começamos então na segunda-feira com os exercícios para o tronco, terça-feira para os braços, na quarta-feira para a postura e para o equilíbrio, na quinta-feira para as pernas e hoje nós vamos fechar então a semana, essa nossa primeira semana com exercícios para as pernas. E na semana que vem nós vamos retomar novamente. Se vocês seguiram todos os nossos exercícios, hoje nós vamos completar dez exercícios, dois por dia. Semana que vem, a proposta é que você faça esses dois que você já aprendeu essa semana e os outros dois que nós vamos ensinar semana que vem. Então, essa semana você começou com dois exercícios por dia e na semana que vem você vai passar para quatro exercícios por dia. Essa semana você finaliza com dez exercícios na semana e na semana que vem você vai finalizar com o dobro, com vinte exercícios na semana e assim a gente vai seguir progressivamente. Então, a gente vai aumentando a sua capacidade de se exercitar lentamente até que a gente consiga chegar no final do nosso programa. Muito bem. Hoje nós vamos precisar de alguns materiais para os nossos exercícios para caminhar. Caminhar na doença de Parkinson, ela é, sem dúvida nenhuma, a principal queixa da maioria dos pacientes. Então, o andar na doença de Parkinson é prejudicado por muitas coisas. Ele é prejudicado pela postura, pela falta de equilíbrio, pela rigidez, pela perda da mobilidade do tornozelo, né, do movimento de levantar. Então, texto, início, o paciente tem uma tendência, a pessoa tem uma tendência a andar com os pés arrastando no chão. Bom, e hoje nós vamos trabalhar alguns aspectos importantes para melhorar esse andar, para melhorar essa caminhada. A gente vai conversando durante a prática, mas, para isso, eu preciso que vocês me ajudem. Eu vou dar uma série de instruções para que a gente consiga ter a ajuda do que a gente chama de um metrônomo. O que é um metrônomo? O metrônomo é alguma coisa usada, é um instrumento. Antes era um instrumento físico, hoje a gente usa o metrônomo digital, que é usado por músicos para, quando o músico está aprendendo algum instrumento musical, para conseguir marcar o ritmo, para ajudar o músico a marcar o ritmo e não sair do ritmo. Nós vamos usar hoje para tal ritmo, para troca de passos na marcha, para troca de passos numa simulação aqui do que seria o andar, tá certo? Por que esse recurso é importante? Porque na doença de Parkinson, você perde a capacidade de controlar o tamanho e o ritmo dos seus passos automaticamente. Então, antes da doença de Parkinson, você funciona como um carro automático. O que é um carro automático? Você liga a chave, põe lá na letra D, no drive, acelera e as marchas vão mudando automaticamente. Se você vai mais rápido, a marcha se ajusta, se você vai mais devagar, a marcha também se ajusta. Então, antes da doença de Parkinson, nós funcionamos como um carro automático. Os passos, tanto a velocidade quanto o tamanho, eles vão se ajustando conforme o tecido andar mais rápido ou mais devagar. Depois da doença de Parkinson, a gente passa a ser um carro mecânico. O que é um carro mecânico? Eu tenho que ir ajustando, eu tenho que trocar da primeira, da segunda, para a terceira, para a quarta, conforme eu vou mudando a velocidade, conforme eu vou acelerando o meu carro, tá certo? Bom, os dois cabos chegam no mesmo lugar, tanto o carro automático quanto o carro mecânico. Mas, se eu entrar num carro mecânico e quiser dirigir como um carro automático, ligar a chave, colocar em uma marcha e acelerar, eu não vou sair do lugar, certo? Então, eu preciso, não adianta eu ficar insistindo, eu ficar brigando para dirigir um carro mecânico como um carro automático. E é por isso que as pessoas com doença de Parkinson acabam precisando de mais atenção para conseguir controlar o tamanho e a velocidade dos passos durante o andar, tá certo? Ou uma outra coisa que também ajuda a lenta atenção é esse ritmo externo, e a gente usar o ritmo externo. Então, talvez você já tenha visto em vídeo na internet ou em algum outro lugar, que um dos recursos que as pessoas até recomendam para que você use na sua casa, são o que a gente chama de pistas visuais. Colocar listas no chão para usar aquilo como pista, como uma pista para você, já que você não está conseguindo regular nem o tamanho, nem o ritmo dos seus passos automaticamente, você usa aquelas listas no chão, aquelas marcas no chão para isso. Qual que é o problema? Que quando você vai para um lugar onde não tem essas marcas, você acaba tendo problemas porque você não tem mais essa pista externa, né? Esse modelo externo para você seguir. Bom, há outro tipo de pista que funciona, são as auditivas, são os sons. E por isso que nós vamos precisar do nosso metrônomo. Bom, esse aqui que eu escolhi para vocês, ele está escrito em inglês, então no final dele é com E, tá certo? O metrônome, tá certo? E vocês vão achar, tanto se seu telefone é Apple, você vai achar na loja da Apple, e se seu telefone é Android, você vai achar, você também vai achar na loja do Google, né? Na loja do Android, na loja do Google Play. Então, qualquer tipo de telefone, em qualquer uma das lojas, você vai usar esse aplicativo. Bom, qual é a cara desse aplicativo? Vamos lá. Essa aqui é a cara desse aplicativo, tá certo? Então, esse aplicativo, vocês vão ensinar vocês a mexer. Se vocês colocarem o dedo aqui em cima, olha, quanto mais para baixo eu for, mais rápido ele fica. Quanto mais para cima eu for, mais lento ele fica. Então, nós vamos precisar ajustar para o ritmo melhor para você. Hoje, nós vamos começar com 80, que é um ritmo que não é nem muito lento, nem muito rápido, tá certo? Aqui embaixo, você pode recular, ó, 3, 4, nós vamos manter no 2, que é 1, 2, 1, 2. Ele tem dois sons, ele vai marcar o ritmo em dois tempos, tá certo? Então, em um tempo a perna vai, no outro tempo a perna vem, tá certo? Recapitulando, vai pegar o seu celular, vai entrar na loja, ou na loja da Apple, ou na loja da Google, baixar esse aplicativo, esse aqui que eu escolhi para vocês, chama-se Metronome, certo? Vai ajustar a velocidade e depois de ajustar a velocidade, a gente testa. Se tiver muito lento, você abaixa e aumenta. Se tiver muito rápido, você sobe e diminui, tá certo? Então, esse nós vamos usar no nosso segundo exercício. Enquanto, eu vou mostrar para vocês os outros materiais para a aula de hoje. Nós vamos usar duas latas, uma menorzinha e uma dessas aqui de pêssego, de apacaxi, que são um pouco maiores, tá certo? Por que nós temos duas latas? Para ver qual que fica mais confortável para você. Conforme a rigidez que você tem no tornozelo, pode ser melhor essa menorzinha ou essa maior. Então, nós vamos mostrar as duas latas. E aqui, três livros. Três livros, de preferência, desses aqui mais pesados, tá certo? Que não saem do chão. Esse aqui, inclusive, é um livro comemorativo dos 100 anos da Faculdade de Medicina. E, de preferência, que tenham aqui, se vocês observarem aqui no chão, eu já coloquei três livros de cores e alturas diferentes. Importante, vocês vão colocar a parte que abre do livro virado contra a pessoa que vai fazer o exercício. Para não correr o risco de quando a pessoa bater aqui do livro, a página, a capa do livro se abrir e a pessoa tropeçar. Então, a parte que abre do livro, sempre virado para frente. Nunca virado para a pessoa que vai fazer o exercício. Muito bem. Vamos tirar a cadeira daqui. Vamos chamar a Aline. Então, a Aline já se exercitou bastante essa semana. Já mexeu o tronco na postura, no equilíbrio. Está preparada aqui para fazer os exercícios para o antar. Então, nós vamos colocar essa latinha aqui. Voltando. Esse exercício é para aquelas pessoas que responderam não para aquelas três perguntas. Quais eram as perguntas? Não caiu no último mês. Não anta mais devagar que uma pessoa da mesma idade. E não tem aquilo do pé congelar no chão. O pé parecer que está crudado no chão. Então, ele anta e o pé não ir. Está certo? Se você tem. Se você respondeu sim para essas duas perguntas, você vai fazer o mesmo exercício na versão mais simples. Qual é a versão mais simples? Sentado. Está certo? Então, esse aqui é para quem respondeu não para todas as perguntas. Ou respondeu sim apenas para uma. Quem respondeu sim. Desculpe. Para quem respondeu sim para duas perguntas, esse vai fazer o exercício sentado. Muito bem, então. Vamos colocar o pé em cima da latinha, a pontinha do pé. E agora vamos rolar a latinha. Vamos colocar o calcanhar no chão ali. Isso. E agora vai rolar a latinha lá para frente, tirando o calcanhar do chão e levantando a ponta do pé. Calcanhar na latinha agora. Isso. Vou não, a pontinha do pé para cima. Isso. E agora volte. Isso. Vamos dar um passinho para trás. Eu pus, por que eu pus a latinha aqui em cima do tapete? Para ela não escorregar. Porque o meu piso é muito liso. Está certo? Se o seu piso for muito liso, também coloque em cima do tapete para ela não escorregar. Vamos lá, então. A linha eu vou fazer aqui junto com a linha com a lata maior para vocês enxergar. Então, começando aqui, calcanhar no chão e pé na lata e vamos levar, isso, calcanhar lá na lata. Voltando, calcanhar no chão. Para frente, calcanhar na lata. Voltando, calcanhar no chão. Para frente, calcanhar na lata. Para trás, calcanhar no chão. Para frente, calcanhar na lata. Voltou. Lembrem-se, perto de uma parede, porque se a linha se equilibrar, ela segura na parede. Está certo? Porque esse exercício aqui, como eu falei, são para pessoas que não têm problema de equilíbrio. Mas, mesmo assim, sempre perto de uma parede para a pessoa se segurar. Está certo? Está fácil esse exercício? Bom, vamos usar, então, a lata maior. A lata maior vai exigir que o pé faça um movimento mais amplo. Está certo? Vamos lá, Lini. Calcanhar no chão e calcanhar lá na lata. Calcanhar no chão, calcanhar na lata. Vocês observaram como a Lini teve que esticar mais a perna com a lata maior? Como ela está tendo que está um passo maior, esticando mais a perna? Então, se está fácil, comecem com a latinha menor. Se estiver fácil, passem para a latinha maior. Está certo? Latinha menor. Se estiver fácil, latinha maior. Certo? Bom, se ainda estiver fácil esse exercício, a gente pode deixá-lo ainda um pouco mais difícil, que é cruzar as mãos no peito. Por que que ele vai ficar mais difícil? Porque o meu equilíbrio vai ficar ainda mais instável. Perto da parede, está certo? Para que vocês não corram risco ou não desequilibrem. Repito, esta forma de fazer o exercício é só para quem nunca caiu, está certo? Para quem não tem nem risco de queda, para quem não congela o pé no chão e para quem não anda mais devagar que uma pessoa na mesma idade, tá bom? Mesma coisa, Lili. Começa com o calcanhar no chão e vai rodando a latinha. E volte. E vai. E volte. E vai. E muito bem. Prontinho. Bom, para este exercício, como nós estamos começando esses exercícios para andar, por enquanto nós ainda não vamos colocar nada para exercitar a cabeça também. Por quê? Porque eu já estou numa situação instável, né? Eu já estou apoiada num pé só e eu ainda cruzei os meus braços aqui no peito. Então, eu estou tendo uma demanda, né? Eu estou tendo um exercício que exige muito do equilíbrio. Então, como você está começando agora, a gente ainda não vai te distrair. A gente ainda não vai pedir para você fazer uma outra coisa junto para não termos o risco de uma queda, não termos o risco de você desequilibrar. Certo? Vamos fazer com outro pé, Lili. Para mostrar, então, com outro pé. Então, primeiro, tente sem os braços cruzados no peito. Calcanhar. Botando calcanhar lá na lata. Calcanhar no tapete. Calcanhar na lata. Calcanhar no tapete. Muito bem. Está fácil? Sentiu que está firme, que não desequilibra? Pode cruzar os braços no peito. Arruma aqui a latinha. Novamente, Aline. Viu como desequilibra? Vocês viram que mesmo pessoas jovens desequilibram? Então, por isso que essa forma do exercício é só para as pessoas que não têm nenhum problema de equilíbrio. Vamos lá? Isso. E calcanhar no tapete. Calcanhar na latinha. Calcanhar no tapete. Calcanhar na latinha. Calcanhar no tapete. Pronto. Aqui não dá para nós mostrarmos. Mas uma dica legal para fazer esse exercício é vocês fazerem o exercício no canto da parede. Assim vocês vão ter parede na frente e vão ter parede do lado. Então vocês vão ficar mais protegidos. Porque se vocês se equilibrarem, vocês vão ter duas paredes, uma do lado do outro. A outra opção é fazer perto de uma janela, porque daí você vai ficar aqui nessa altura, qualquer coisa você segura aqui na janela, você pode começar fazendo exercício segurando na janela. Então, vamos colocar aqui um exemplo, aqui poderia ser a janela ou uma mesa, a Aline começa fazendo o exercício, começa a Aline segurando, fez uma vez, fez mais uma, sentiu que ela está equilibrada, ela tenta soltar da cadeira, isto, e voltou. Bom, sentiu que está fácil? Cruze o braço no peito agora, Aline, ótimo, muito bem, agora faz um desequilíbrio ali para você segurar na cadeira, isso, desequilibrou, segurou na cadeira, está certo? Aqui a cadeira, essa cadeira é bem pesada, o melhor seria ser uma mesa ou uma janela, está certo? Para não ter perigo da cadeira tombar a hora que você vai segurar. Então, agora, para as pessoas que responderam sim para duas daquelas perguntas, pode sentar ali, nós vamos fazer o mesmo exercício, certo? Aqui, a gente já faz com a latina maior, por causa da cadeira, e aqui nós vamos fazer o mesmo exercício, calcanhar na latinha, calcanhar no tapete. Aqui, olha, a Aline não consegue encostar o calcanhar no tapete, porque isso aqui, olha, a gente tem, normalmente a gente já tem esse músculo aqui um pouquinho encurtado, então não precisa, é só fazer força para encostar no tapete, se não encostar não tem problema. Lá, calcanhar na latinha, calcanhar no tapete, calcanhar na latinha, isso, puxa aqui a latinha mais perto, calcanhar no tapete, calcanhar lá na latinha, calcanhar no tapete. Na latinha, calcanhar na latinha, calcanhar na latinha, calcanhar na latinha, calcanhar no tapete. Para a gente conseguir alongar essa região, como as pessoas com partos andam arrastando o pé, essa região aqui fica muito sem movimento, e é isso que nós estamos querendo recuperar com esse exercício aqui. Muito bem, vamos para o nosso segundo exercício de hoje, tira o tapetinho para não ter perigo de escorregar. Pode ficar em pé, Aline, vamos. Nós temos três livros aqui, certo? Três cores diferentes, então amarelo, cinza e verde, tá certo? A Aline, ela que vai decidir aonde ela vai pisar, só que ela vai ter que prestar atenção que ela não pode pisar duas vezes seguidas no mesmo livro, então a cada passo ela vai mudar a cor do livro, não pode errar, não pode repetir o mesmo livro. Aline uma vez com essa perna, sobe, parte do livro e volte. É só bater o pé do livro e voltar com essa perna, e volto com a outra perna, e volto com essa perna, e volto com a outra perna, e isso, e volto com esta, e volto com a outra, e isso, tá certo? Então o exercício é este, agora nós vamos precisar do nosso metrônomo, tá certo? Então eu vou colocar o metrônomo para funcionar, e Aline, cada patita, numa patita você sobe, e na outra patita você desce. Desce, vamos ver? Deixa eu colocar o som no máximo, e vamos, então o metrônomo aqui, vai lá, Aline. E aí, ó, não pode virar. E aí, ó, não pode virar. Entendeu? Então, duas patitas, uma ela sobe, uma ela desce, uma ela sobe, uma ela desce. Está fácil? Nós podemos fazer duas coisas. Primeiro, vamos trocar do 100, vamos trocar do 80 e pôr no 100. Ó, eu apaixei e ficou no 100. Vamos lá, Aline, o mesmo exercício. Ou seja, eu deixei mais rápido, tá certo? Vocês viram como é importante ter três livros? Por quê? Se você não tem três livros, a pessoa vai colocar só esse pé sempre em um, esse pé sempre em outro. Se você não usar a regra, que não pode pisar duas vezes no mesmo pé, a pessoa vai ficar uma vez no cinza, uma vez no cinza, uma vez aqui, outra vez aqui. Mas ela vai ter uma tendência a sempre replicar mais no livro do meio. Então, o importante são as tuas regras, ter pelo menos três livros e nunca pisar em seguida no mesmo livro. Para forçar com que você consiga explorar todos os passos, tá certo? Ainda está fácil, você nunca teve nenhuma queda, não tem problema de equilíbrio. Vamos cruzar a mão no peito, Aline. E a mesma coisa agora com os braços cruzados no peito que deixa... Muito bem! A progressão do exercício seria, por exemplo, Aline ficar um pouquinho mais distante para que ela pudesse dar um passo ainda maior. Vamos lá? Muito bem! Para a pessoa que tem problema de equilíbrio, né, que respondeu sim para pelo menos aquelas duas perguntas, se você já teve queda, o pé congela no chão ou anda muito mais devagar que uma pessoa da mesma idade, a gente vai fazer esse exercício precisando do auxílio de uma outra pessoa para garantir o equilíbrio. Nós vamos fazer isso de duas formas. A primeira forma, segura aqui as suas mãos aqui, a primeira forma é você tentando um apoio pela frente. Então, o cuidador vai dar um apoio pela frente, certo? Então, vamos lá, Aline, pisando no livro, isso, volte, isto, muito bem. E aqui eu vou ajudar essa pessoa controlando o equilíbrio dela pelo bastão, tá certo? Ainda é instável? A pessoa ainda está insegura? Ela ainda tem uma tendência a perder o equilíbrio? Então, essa forma não é possível, tá certo? Essa forma aqui é para quem tem algum problema de equilíbrio, mas ainda é consegue fazer o exercício segurando aqui sozinho nesse bastão. Senão, eu vou ter que mudar a minha posição. Eu vou ter que vir segurar essa pessoa aqui por trás. Então, eu vou estar com as pernas bem apertas, bem firme, vou apoiar aqui no quadril da pessoa, olha, minhas duas mãos segurando aqui na bacia, e está ali sim, vai lá, Aline, isso. E eu vou apoiá-la aqui pelo quadril, tá certo? Então, as pessoas que têm menos, que têm problema de equilíbrio, mas que ainda são capazes de fazer segurando apenas o bastão, melhor, porque o exercício fica mais desafiador para o equilíbrio. Para aquelas pessoas que estão muito instáveis, aquelas pessoas que perdem o equilíbrio por qualquer razão, então, o melhor é vir aqui por trás, e você vai apoiar aqui pela bacia dessa pessoa, para que ela consiga se equilibrar, sendo que você vai ficar com as pernas bem abertas, para que você tenha um bom equilíbrio, para que se ela se equilibrar, você consiga soltar. E de qualquer forma, parede desse lado, e tenha uma parede atrás de você, certo? Então, vai para um canto de parede, que você também esteja próximo de uma parede, porque qualquer coisa, você tem a parede para você se apoiar para segurá-la. Então, canto da parede, uma parede por trás, outra parede aqui do lado, para a gente ter certeza que isso é seguro. Então, para essa pessoa, nós vamos pegar o nosso metrônomo, e nós vamos deixar ele bem lento. Então, nós vamos, ó, a gente começou com 80, foi para o 100, e para essa pessoa, nós vamos começar com 60. E aí, as minhas mãos ficam aqui por baixo, eu estou no colo, a Aline fica por cima, a Aline fica por baixo, força aqui nos braços, pernas abertas, e vamos ali, pá. Muito bem. Vamos parar aqui no tronco, ponto. Assim, agradecer aqui, a Aline, nossa modelo a semana toda. Agradeço também a vocês, que nos acompanharam toda semana, e espero vê-los novamente, então, na segunda-feira, reiniciando a nossa sequência com exercícios do tronco. Sempre às 16 horas. Segunda, sexta, às 16 horas. Revista os exercícios dessa semana, veja se você tem dúvida, nos inscreva se tiver dificuldade com alguma coisa, para que a gente comece a semana que vem do ponto zero, ou seja, com esses 10 exercícios já aprendidos, já testados, para que a gente possa começar, então, uma sequência nova. Tchau para vocês, um bom final de semana. Tchau. Tchau.